Parabéns aqui, o pessoal fazendo aniversário hoje, podemos mandar? Vai lá, né, Fico? Pede pro ouvinte, o nosso rei de hoje. E aí, você deixa eu falar aqui no programa? Ouvinte e o rei, o que você acha? Ah, Caju, acho que você tá exagerando. Né? É, eu sou político, já esqueceu? Ouvinte escravo. Já esqueceu que eu sou político agora? Verdade. Que eu fui candidato a vice-prefeito? Aff, Maria, velho. Que em breve eu serei candidato de novo? Era só o que me... Tem que fazer essa, né? Você acha que eu aprendi onde essas coisas? Esse tralelê da hora, né? É, você pergunta o negócio pra mim, você vai ver. Eu já aprendi com o político. Você pergunta o negócio pro político e ele responde outra, o que ele quer. Ele responde com uma pergunta. Vai. Caju, quantos anos você tem? Então, veja bem, olha, o nosso trabalho, eu acho que a gente tá desenvolvendo esse trabalho de forma bem bacana. É assim que o político faz. Ou tá, dá um soco, uma muqueta na boca. Por que você acha que ele não tem mais entrevista nesse programa? Não tá chato, velho. Porque eu cansei de perguntar o negócio pra uma pessoa, a pessoa respondeu outra. Falei, ah, chega. Meu vídeo funciona? Funcionou. Tava dando um stilton no vídeo. Justo hoje que você veio, né, Cássio? Quer participar, quer aparecer pra galera e tal. Vem a seguidor no Insta, né? O vídeo tava... O Cássio quer ser famosão do Insta. É, não, famosão do Insta não. O Cássio é cantor, você é cantor, né, Cássio? É, canta o pagode na cidade. Canta aí, faz uma... Não, não canta, né? Faz um refrãozinho. Eu acho que canta. Você canta ou não, pô? Não, eu só toco. Ele canta tipo de fundo, sabe? O Cássio quer ser... Coral. Aí todo mundo faz... Oh, galera! Isso aí, mano. Isso aí, ele faz. Manda, mano. Parabéns, Amanda. Manda aí. Ele vai, palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. É isso aí que o cara faz. É isso aí. Esse aí sou eu. Sensacional. Depois dessa, eu acho que eu nem vou continuar a conversa que eu queria. Não, converse com ele. Não, porque quando a piada foi boa, você tem que fazer o quê? A gente tem que ir pra música. Muito bem. A piada é boa, você encerra e pula pro próximo. Tá vendo, aluno do jornalismo? Fica a dica, hein? Essa meia hora do programa... É. Tem um oferecimento de quem, Amanda Belo? Instituto Homem, Cacião. Instituto Homem, Cacião. Se um dia o pandeiro não estiver mais tocando... Se o microfone falhar... É. Se o microfone... Se precisar... Oi, som. Oi, som. Na hora do vamos ver. Qual o som? E o... O cara não responder, o som não sair. É, o som não sair. É. Você entendeu? Entendi. Aí, não, é que as crianças não entendem, mas o adulto entende. Entende, é. É, nossa, Cacião, você sabe muito bem. Se não esticar a corda do cavaco, né? O que que é? Se não esticar a corda do cavaco... Boa! Ou se esticar a corda do cavaco... E ela estourar. E ela estourar. Ela não irigecer. O som não sair, né? O som não sair, a Instituto Homem, filha. Nossa, bom, então... Estou com trocadilho. Não, eu vou falar o melhor. Eu vou falar o melhor. Se o seu instrumento desafinar... Que papo do velho, né? Instituto Homem, 15, 9, 90 e 1,50. Não vai perder esse patrocinador, não é possível. Não, é agora que eles vão ficar, né? Agora eles vão ficar, né? Você acha que alguém faz uma propaganda com tanta criatividade assim? Não, não tem, né, Caju? A gente manda mó bem nessa área, cara.